Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Super Smash Brothers Ultimate para a Nintendo Switch Pois é pessoal, vamos continuar aqui a nossa aventura aqui nos Spirits Como vocês já sabem que estamos aqui a fazer no World of Light Entretanto, já não estamos no World of Light, estamos no Dark Realm, acho que é assim que se chama Dark Realm, basicamente é o Mundo das Trevas E no episódio passado ficámos aqui, certo? Exato, ficámos aqui com o Shulk Ficámos aqui com o Shulk, nós viemos daqui, exatamente daqui deste sítio Andámos por aqui, derrotámos aqui os Spíritos que havia aqui pelo caminho Derrotámos aqui esta cambada toda Viemos aqui primeiro também e derrotámos... Ah, estava aqui um, exatamente, estava aqui Acho que era o Ken que estava aqui, salvo o erro E desbloqueámos o Ken E depois viemos para aqui E estamos agora aqui neste sítio, não é? Exatamente aqui E temos já aqui este próximo Mas, para já, não vamos para ali, não é? Para já, vamos, para já, vamos Mudar o lutador, não é? E vamos lá ver se eu me lembro Quem é que falta, não é? Ora, o Shulk está aqui Oh, o Shulk está aqui E se eu continuar para baixo O Duck Hunt já está O Ryu e o Ken não estão Por isso, se calhar, muito provavelmente O episódio de agora vai ser com o Ryu E se não desbloquearmos mais nenhum Logo às 8 da noite vai ser com o Ken Provavelmente O Inkling Já fomos E depois temos aqui uma data deles Olha, o Ridley não fomos O Simon não fomos O Richter Eu acho que é Eu tenho estado a dizer Richter, mas não é Richter É Richter, certo? Richter, este Também ainda não fomos A Isabel também ainda não fomos Aliás, aqui de baixo Acho que só fomos com a Piranha Plant Não fomos com mais ninguém Por isso temos muitos episódios Para fazer aqui com este man fez aqui de baixo Se entretanto não desbloquearmos mais nenhum Que se ponha aqui pelo meio Mas pronto, pessoal Eu acho que Eu acho que não Vamos com o Ryu Bora jogar aqui um bocadinho de Super Smash Street Fighter Nice Aqui Eu acho que já tínhamos de jogar-se tudo Não é isto que eu quero Não é isto que eu quero Não é isto que eu quero Era aqui na skill tree Já temos tudo Não temos aqui nada Está ali zero O que é que fizemos aqui? Está aqui quase isto tudo feito Eu vou continuar Para este do Shen E depois vou fazer aqui 90, 130 e 130 Se calhar vou fazer estes 4 primeiro E depois então é que avanço para aqui E depois fica só a faltar aqui esta parte Mas pronto A seu tempo Para já Para já vamos então Começar aqui com este Land Master Bora Vamos lutar contra o Giant Rob Bora Ora e este é de 4 mil 4 mil Eu tenho 4 mil 404 Ah este mesmo Siga Bora Bora lá ver aqui se O Ryu Se eu consigo fazer aqui uns Hadookans E uns Shoryukans E por aí fora Olha Então amigo Faste-se embora Man Até o gajo Faste-se embora Arrependeu-se Arrependeu-se De certeza Man Este cara Uuuu O Ryu Não é para brincadeiras Vou desistir já Vamos embora Ok Ah não Isso Para aqui Bora Ui Temos aqui Mega Man Volnut E temos pouco aqui para Aqui não há nada Aqui à vista Não temos quase Não temos assim muita coisa Temos que dotar aqui estes 3 Para desbloquear mais Mais mapa Bora Ora este 9400 Então já tenho este 10.000 Pronto Está feito É isto mesmo É isto mesmo Ainda não treinei Ainda não deu para treinar nada Aqui com o Ainda bem Vamos 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 É isso que roubei, mano. Roubei-se, senhor. Siga. Está feito. E agora? Craid? Isto é de quem? Do Donkey Kong. Ah, Metroid. O King K. Rool é que é do Donkey Kong. Pessoal, eu como nunca joguei, por incrível que pareça, eu nunca joguei nenhum jogo do Metroid. Tenho que corrigir isso rapidamente. Mas não, não joguei ainda vez nenhuma nenhum jogo do Metroid. Ah, aquele é neutro. Aquele é neutro. Este não consegue. Ah, consegue aqui. 11 mil. Bora. Vamos tentar este. Stamina Battle. The enemy is giant. 1, 2, 3... Ele foi bem, Video Home broaden 1. 1, 2, 3... 2, 4... 2, 3... Ah não! Ah, fogo! Vou à vida! Pois claro! Pois claro! Vamos tentar mais uma vez, não é? Está quieto, pá! Boa! Barga-me, pá! Ah, assim não, men! Assim não, men! Assim não, caraças! Deixa-me ir para o pé de ti, meu! Ah, fogo, men! Perder assim é que não, meu! Ahem... Isso! Não, pá! Não faças isso, men! Ih, eu tenho que me aguentar, meu! Aguenta-te lá este golpe, vá lá, men! Boa! Já foi? Tome! É! É deusinho, amigo! Nice! Olha lá que aguentei-me naquele golpe especial deles! Se eu não me tivesse aguentado, tinha ido à vira, né? Craid's location is now open! Certo! Isto é um dojo! Isto é só dojos, men! Não gosto! Ai, amei! Yuga! O Yuga! Ora bem! Não! Não! Tem que ser assim! E tem que ser do 10 mil! Assim! Bora lá! Bora lá! E ao derrotarmos este, vamos desbloquear aqui mais um bocado o mapa! Ah! Puta que erro, pá! Ui! Ah! Vaza! Não! Certamente! Boa! Isso! Nice! Mais um! E aí Bora lá ver agora! O que é que se passa aqui? Oi! Temos aqui mais um! Mais uma cena, né? Bora lá entrar aqui, ver o que é que se passa aqui! O que é que é isto? Sacred Land Terra Sagrada Mocho Mocho Isto é do Zelda Não é? Aqueles mochos são do Zelda Ou estou a fazer confusão Eu acho que é do Zelda Eu lembro-me destes mochos Estas estátuas Vai, bora lá Isto é um dos bosses do Zelda Do Twilight Princess Se não me engano Do Twilight Princess Bora lá Ora, 4.600 O que é que estes caras estão aqui a fazer? Quer dizer, o grandelhão não se mexe O outro pequenino é que me está ali a estorvar Para lá Para lá Boa Vai lá Consegui derrotar o outro O outro vai correr Levo logo com o peso na tromba Nice Está feito, siga Ok Isto é I am the one who speaks the truth Até que verdade é que tu Olha, está aqui uma Anfias Está ali uma Anfias Se calhar vamos para aqui primeiro Bora Bora 3.700 3.700 Vai este Bora Argan Boa Tau Nice 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 Bora Estamos a andar bem Ok Vamos seguir Aí Isto é a música do Lost Woods Talvez não Eu acho que é Courage lies With the hopeful girl Who waits For her friend Ok Agora aqui não se vê Isto é mesmo tipo Lost Woods Há aqui caminhos Que não se vê 4.100 Pode ser assim Bora Vamos lutar contra Duas Isabeles Pois é Pois é Aquela já foi Aquela já foi Já foi O rio é fixe O rio por acaso É nice Pelo menos até agora Ok Já se vê aqui Um bocadinho Vamos seguir Isto tem Boé Para baixo Se calhar Mais vale Ter ido ali Por cima Não Digo eu Com os nervos Isto é Boa da grande Vamos para aqui Vamos primeiro Aqui Está aqui outro Olha a Master Sword Eita Boa da louco Está aqui outro Vamos para aqui Ah mas isto por acaso Até dá caminho para aqui Mas eu quero Primeiro se quer A fazer aqui Este lado todo Por isso O que é que eu vou fazer Eu vou Eu vou fazer Ah pera 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 O que é que se passa aqui East South And then Continue South The invisible path Calls for you Eu acho que isto tem aqui Um truque qualquer Invisible path East South And then Continue South Vamos aqui Fazer este Pode ser Esta musiquinha É do Pikmin Muito nice Também Olha Eu estou farto Dizer isto Cada franquia Que aparece aqui Que eu conheço Digo sempre Que é muito nice E a grande Yoshi Olha já me comeu Olha Yoshi Então O que se faz Está aqui Aqui Está aqui Não O que é Não 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 Não! Ela tá quieta! Tá puxa! Nice! Nice! Boa! Pronto, agora se eu vier para aqui Venho para aqui, mas eu não quero vir já para aqui Eu agora quero tratar aqui desta parte primeiro Ui! Vamos para aqui primeiro 3700 Pode ser este! Bora! Num Pikachu! Estou aqui! Ele está quieto, man! Continue! O gajo não me largou! Será que ele não pode apanhar? Larga-me, men! Ah, tamo! O que é isto, meu? Eu quando o gajo me apanha já não consigo sair de lá. Estou-me basado aqui, mas é. Estou a ver que nunca mais ia sair daqui, men! E há aquele múfio, se a gente for aqui para dentro deste gajo, se ele nos apanhar, acho que não temos escapatória, não é? Acho que não. Ok. O que é que temos aqui? 5 mil paus, piche. Ui, este aqui, eu acho que este me vai dar aqui muito trabalho. Não sei. Vamos aqui para este. Já lá, vamos àquele. Ora, 3.700. Pode ser já este. Para o Tenna. Ready? Go! Ui, eu acho que isto é o primeiro a dar. Ganha. Já estamos com 999% de... 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 Assim não, men. Assim não. Ready? Go! Aí, eu dei-lhe a primeira a dar uma segunda. Desgraçada, men. De fogo, men. Isto é mesmo. O primeiro a dar, o primeiro a dar, ganha. É mesmo assim. Ready? Go! Agora ganhei-o! Toma! E pronto. Está feito. Nice. Bem, vamos lá tentar esta aqui uma vez. 13.000! Jesus! E aí, eu tenho este 14.000. Ah, mas não pode ser. Não pode ser este. Não pode ser este. Fogo. Vamos lá experimentar. Será que a gente precisa da cena do fogo? Claro, não é preciso. Ready? Go! Say-ah! 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 Não vejo nada, men. Acho que precisamos da cena do fogo, né? Bora mais uma vez, ó. Só sempre conseguir aguentar ali um bocado até a cena do nevoeiro passar. Vamos lá. Go! Say-ah! 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 Não Eu não sei o Necto Eu não sei o Necto Eu não sei o Necto Nice Eu explodio o gajo para uma bomba calitada, acho eu Nice Está feito Olha, afinal passamos Não foi à primeira Mas foi à segunda Fiche Menos mal Ok, temos aqui Luigi Ah, isto também tem fogo, né? Pode ser este Bora Mr. L Ah, que graças Anda Os caras não morrem Ah, o que é que tu vais fazer, meu? Lá foste Estava a ver, meu, que este gajo me ia ganhar agora Fogo Siga Ok, agora temos este Woodman 3.600 Pode ser este, bora Aixi Aixi O que é que falta para este lado, meu? O que é que falta para este lado, meu? Aqui está tudo, né? Ui, é toda a Tanikon Bora, vamos assim Já é do Donkey Kong 64 Ya, Tanikon E aí Fazenda Muito bem Vai! Poooooooo! Que não é isso, homem? Lembra do time certo! Mais! Ok Mi Headgear Acerto E até aqui um caminho qualquer secreto Para vir para aqui de certeza E aqui há outro Mas eu agora tenho que passar este A gente já lá vai É já este Exatamente Aqui é só não voar Skull Kid Ah estava daquele lado Mas porque é que tu fazes isso Até alguma graça ficares invisível Não tem graça nenhuma Estou aqui agora Toma lá men, armadinho É que eu com pulga e espimba Sacudito as pulgas já Nice Pronto Ah, mas não tem nada cá para baixo Mas como é que eu vou aqui, meu? Isto tem torque, tem torque Então vá, bora lá, para aqui Ok 9.900, certo Pode ser já este Isso Calma Boa Toma lá, meu Está feito Siga, Rex Pronto Como é que eu vou ali, meu? Não dá Não Isto tem aqui um truque qualquer, meu Tem aqui um truque qualquer Tem aqui uma passagem qualquer Num sítio qualquer É que eu ainda não cheguei lá de certeza Ok, vamos só aqui derrotar mais este Ok, pode ser mesmo este Bora Vamos derrotar mais este E vamos ficar com o episódio por aqui Eu não sei depois Como é que eu vou fazer ali aquela parte Vai Tá Nice NICE! Boa! O que você passa aqui? Há alguém que espera a chegada de um heróico. East, south, and then continue south. Boa! Deve ser para aqui. Deve ser para aqui, não faço ideia. Deve ser para ali. Bem, pessoal vamos ficar por aqui. Eu vou se calhar só ver o que é que temos aqui na skill tree. O que é que dá aqui para fazer? 47. Não dá para fazer aqui nenhum destes. Eu quero vir para aqui. 47 mas dá para fazer o quê? Ah, dá para fazer este. Ok. Quer dizer, eu posso começar a fazer este também. Este é 100. Este é 70, 70, 70, 60, 90, 80. Eu se calhar vou começar a fazer estes, que estes são mais... E fica estes para o último. Não, eu vou deixar. Para fazer este, se calhar comece com este aqui. Que é para acabar aqui esta linha. Ya. Por isso eu não vou gastar. Tem-me 47. Preciso de 100 para aqui. Eu não vou gastar. Bom, pessoal. Vamos ficar então por aqui. Eu vou dar aqui um save game. Tá gravadíssimo. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Like, sim, apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Passem na descrição do vídeo. Lá estão os links para os canais parceiros. Redes sociais. Loja parceira Amdala Geek Store com o meu código de 10% de desconto. GMPT10. E, pessoal. Não se esqueçam que este mês a Caixa Mistério da Amdala Geek Store. O tema é DC Comics. Por isso, se fores fã dos personagens. Qualquer um dos personagens DC Comics. Não percas a oportunidade de adquirires a Caixa Mistério deste mês. Até ao fim do mês. Até ao último dia deste mês. Podes usar o meu código de 10% de desconto. GMPT10. Como eu já disse. 10% de desconto na caixa. E pronto, pessoal. Há aí também o link que vos dá acesso ao site Inside Comics. Já sabem. Se fizerem compras através desse link. 3% do valor para vocês gastarem. Reverta-me ao favor. Ok? Mais logo. Vamos então continuar aqui. Como não desbloqueámos personagem nenhum. O próximo personagem é o Ken. Por isso, se vamos com o Ken. Não há de ser muito diferente do Rio. Acho que basicamente é igual. Só o personagem é que muda. Mas vamos ver como é que corre mais logo o episódio. Ok? Por isso, até mais logo. Fiquem bem. E fui! E foi tudo bem! E foi tudo bem! E foi tudo bem! Obrigado.